E para continuar então esses vários patches que estamos tendo aqui, eu também tive um patch que eu também fui surpreendido agora no dia 25 Então vamos logo direto aqui para as suas notas de atualização Começamos com ela com uma adição de nova skin, que eu quando vi essa skin eu pensei também que fazia parte com a Leblanc de Cessabogueiros Mas não, é uma skin da Florescência Mortal que é o mesmo da Elise Por enquanto já temos essas duas skins aí como Florescência Mortal A skin ainda do Kha'Zix estava com muitos bugs e muitos efeitos faltando Por isso que eu não me esforcei muito em fazer o vídeo de upar as 4 habilidades como eu faço em todos os vídeos do Kha'Zix Até o recalde dele tem uma panta que aparece embaixo, que ainda não tem ainda, que não apareceu Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer um vídeo e ainda vou lançar hoje, porque esta manhã a maioria dos seus efeitos já estão colocados Essa skin, ela custa 975 e numa promoção futura, numa promoção antecipada, ela vai vir por 750 Essa skin conta com novos modelos e texturas tanto na pré-evolução quanto na forma evoluída Com novas partículas tanto na pré-evolução quanto evoluída Novos sons de habilidades para suas asas, um som meio de um mosquito, um inseto E uma animação de recalde A nova animação de recalde também é onde sobe essa flor Onde não tem ainda, mas claro que nesta manhã, no dia 26, vão ser colocados Nova skin de Ward, que é a Ward Hextech Então a gente ainda não... já falamos dela no patch passado, porque tinha uma nota que ela vinha e ia vir Porém ela não tinha vindo ainda, então não vou falar muito sobre ela Mudanças de balanceamento Vamos lá, lembrando que isso aqui é um PBE Então tudo que tem a tentativa, algumas são atletas radicais E muitas das mudanças podem, e muitas vezes não, chegar no servidor oficial Então encara essas notas como não oficiais Kog'Maw, ataque speed dele crescente a cada level, foi aumentado de 1.5 para 3 Aí você fala assim, nossa, mas é uma mudança muito grande Sim, mas calma lá O seu Q, a armadura e resistência mágica, que ele reduz quando acerta um alvo Era de 12% a 28% Agora vai de 20% a 40% no último nível E a sua mana foi reduzida para 40% em todos os níveis Antes era 60% em todos os níveis Aí você me faz a pergunta novamente Mas não é um update muito grande ainda? Não é uma coisa muito pesada para ele, não? Calma lá, porque agora vem o W Barragem Bio-Arcana Agora a barragem Bio-Arcana não mais garante ataque speed passivo Quando você upa E dá um dano flat, ou seja, um dano fixo De 5 a 25 de dano mágico E é claro que você pode ter poder de habilidade para aumentar a porcentagem de vida máxima que ele vai arrancar O seu R, entre uma artilharia e outra Os tiros subsequentes foram abaixados de 10 segundos para 6 segundos Ou seja, a cada munição, vamos dizer assim Que você tem, antes era 10 segundos para carregar Cada uma delas agora vai ser 6 Seja o One Seja o One, o seu W e os seus auto-ataques vão resetando o cooldown Ou o tempo de recarga do seu W E o seu E Ele agora pode ser usado para dar slow Antes ela tinha O seu E, ele tinha a habilidade onde você usava e dava slow nos seus inimigos Porém agora também os seus ataques básicos Os seus ataques básicos ou também os seus aliados podem ser usados para dar slow nos seus inimigos A prisão glacial do seu W agora tem um novo indicador mostrando o range da explosão O tamanho da explosão da prisão glacial E esse foi o patch, não foi um patch muito grande Foi algumas coisas só que vieram, alguns balanceamentos a mais E eu espero que vocês tenham gostado Se você não comente aí Vou ficando por aqui, até o próximo e tchau